Bom, é sexta-feira, a gente fica animadinho, né? Sem samba? Sem samba? Samba, nós samba, nós samba, todo mundo samba. Deixa eu conversar com as minhas convidadas pra lá de especiais aqui, que estão fazendo o maior sucesso aqui na região, viu? Tudo bem com você? Tudo bem. A Mayara e também a Ana Paula, tudo bem? Obrigada por terem vindo, viu? Ó, se você tá ligado aí na programação do SBT, você já viu hoje, no programa Bem na Hora, uma matéria muito legal que fizeram com a Mayara. Falando da história dela e tudo mais, então a gente já começou um pouquinho a conversar lá no Bem na Hora. Mas agora a gente continua aqui, se você perdeu, não faz mal. Vai no tela 2, tela2.com.br, lá tem tudo de volta, tá? Pra você ver tudo, rever também. E aqui a gente vai conversar mais um pouquinho, porque agora a gente tá ao vivo, é mais gostoso, não é? Passou o frio na barriga já? Tá passando? Tá passando. Daqui a pouco passa, a hora que acaba o programa passa. É uma coisa louca, entende? Bom, Mayara, lá no Bem na Hora nós mostramos que você é uma ex-moradora de rua, correto? E que você veio de São Paulo, né? Como que você veio aqui pra Rio Preto? Bom, eu fui convidada por uma amiga minha e ela falou que eu podia morar com ela, só que assim que chegamos aqui, a gente acabou se desentendendo e eu acabei tendo que ficar morando na rua de novo. Entendi. Lá em São Paulo você morava onde? Eu ficava num albergue, tá? Não todos os dias. E sua família? Minha família mora na Zona Leste de São Paulo, são muitos irmãos, a família é bem grande, meio difícil de sustentar todo mundo, então eu preferi sair de casa. Entendi. Então você tem uma família, você tem irmãos, mãe, pai, tem a tua família lá, mas era muita gente. Isso. Então você preferiu seguir sua vida. Isso. E aí você preferiu seguir sua vida e daí você falou, não, eu vou botar as caras aí, vou pra rua se for necessário, ou você não imaginava que você ia ter que morar na rua? Na verdade eu não imaginava que eu teria que morar na rua, eu pensei que eu poderia morar com um parente meu, com uma tia, algum tio, só que acabou não dando certo, porque a família é muito grande, não tem como, né? Então eu acabei me acostumando a morar na rua, depender das marmitas, dos horários e etc. Entendi. E a tua, vamos dizer, primeiro dia ou primeira noite que caiu realmente a ficha e você falou, não vou conseguir morar com um parente, não tenho alguém que eu possa ficar hospedada na casa e eu vou ter que dormir aqui. Não sei onde você estava, mas quando caiu essa ficha pra você, você falou, meu Deus, vou ter que dormir na rua hoje, mas é só hoje, amanhã eu vou dar um jeito. Foi assim? Foi mais ou menos assim, eu fiquei com muito, muito medo de começar a dormir na rua, pelas coisas que acontecem com as mulheres e tal. Então assim que caiu a ficha eu fiquei com muito medo. Entendi, imagino. Aí a gente tem umas imagens que apareceram também hoje no Bem Na Hora, né? E há quanto tempo, quanto tempo você ficou nessa condição de moradora de rua? Você chegou aqui em Rio Preto, você tinha quantos anos? Eu tenho 19 anos. 19, 19, e quando você chegou? 20, eu cheguei no ano novo, vai fazer nove meses. Tá, nove meses. E você escolheu aqui porque você tinha já parentes aqui? Não, uma amiga minha mora aqui e ela me chamou pra morar com ela. Não deu e não deu certo, tá. Aí você ficou na rua todos esses meses e tentando se acostumar com uma nova vida, certo? Certo. Que não deve ser fácil, que não deve não, que não é fácil. É uma rotina, na verdade, né? E como você se protegeu dessas coisas que você falou que você tinha medo? Desses homens, de uma possível violência, de um possível estupro, de drogas? Como que você conseguiu se blindar de tudo isso? Ah, primeiramente, eu tenho muita fé em Deus, né? Todo dia eu agradeço. Porque tudo isso chega muito perto, não chega? Quando você tá na rua, quando você tá exposto, né? Você tem que ser forte pra não cair. Chega bastante perto e a gente tem que ter a cabeça bem aberta, tem que ter a cabeça bem, manipular bastante as situações direitinho pra não acontecer alguma coisa que a gente não queira, né? Então, pra mim, o mais difícil foi aceitar que não tinha onde eu morar. E o mais de boa pra eu aceitar é dormir mesmo, porque chega na hora de dormir, a hora do descanso, a gente descansa muito boa. Acabota, acabou. Acabou. Essa não é a pior hora, então? A pior hora é quando você se vê realmente na situação. Isso. A pior é o dia a dia, quando você não tem nada pra fazer, você tem que sair na rua, tem que dar um jeito de arrumar dinheiro pra comer, pra beber, tomar banho, essas coisas. Entendi. E aí, quando é que apareceu o seu de dar guarda aí na tua vida? A gente pode chamar assim, né? A Ana Paula. Quando apareceu? Ela apareceu numa das andanças. A gente tava em grupo, né? Grupo de moradores de rua. E ela sempre entregava marmita pra gente. Foi aí que a gente se conheceu. No início eu nem falava muito, era meio caru, meio cara fechada. Então eu nem conversava muito, né? Ana Paula, você tem uma ONG, é isso? Você faz parte de uma ONG? A gente tem um projeto, que é Juntos Contra a Fome, São José do Rio Preto, né? Há 10 anos que meu esposo entregava marmita e deu uma parada. Três anos que a gente efetivou o projeto, que a gente tá há três anos, semanalmente, entregando marmita nas ruas. A gente sempre ia, a Mayara sempre ficava quietinha lá no canto, ela quase nem conversava. Eu olhava nela e eu via e falava, nossa, que beleza que ela tem. Que bolsa bonita. Muito linda. Até que um dia eu resolvi proporcionar um dia de beleza na minha casa. Eu falei, vou abrir a minha casa e vou trazer elas pra cá. Tá. Porque toda mulher gosta de simbolizar. Lógico. Aí eu, como manicure, chamei um amigo meu, o Silvio, que é cabeleireiro. Ele falou, vou estar de folga. Chamei uma amiga, Bia, falei, topa. Tipo, isso tá lembrando. Não, a gente tá com frio. Eu queria só mandar um beijo pra Isa, pra Bia, pro Silvio, pro pessoal que acompanha a gente. Beijo. Se não, ela vai me matar. Não, pode falar. E aí eles toparam na hora, a gente pegou, falei, então eu vou ficar aqui em casa, vou organizar, vou preparar um almoço bem assunto pra receber elas. Mas isso você não tinha pensado aí, pensado que ela iria também, mas junto com as outras mulheres. Sim. Até então era um negócio pra todo mundo. Sim, pra todos que quisessem ir. Até então eu não sabia que a Mayara ia, por ela ser bem fechada. Ela era muito fechada, assim. Aí chegou ela, desceu lá do carro, o Silvio foi buscar elas, desceu as três, a gente arrumou, cada um ficou responsável por uma. Aí eu peguei a Mayara, fiz as unhas, sobrancelha e assim, conversando com ela, eu falei, nossa, você tem uma beleza, você é muito linda. Aí, conversando com ela, minha filha olhou pra ela e falou, você tem jeito de ser modelo. Ela falou, e é o meu sonho ser modelo. Então a gente já acaba contando essa história daqui a pouquinho. A gente tá contando a história da Mayara, a Mayara veio de São Paulo, achando que ia conseguir morar aqui com uma amiga, não conseguiu, acabou morando nas ruas. E aí você encontrou o pessoal trabalhando e levou as meninas pra sua casa. Sim. Pra fazer um dia de beleza. Sim, aí numa conversa dela com a minha filha, ela falou que o sonho era ser modelo, mas a situação que eu vivo, eu não busco ir atrás. Aí, acabei de arrumar ela, fazer as sobrancelhas, tudo, decidi tirar umas fotos. Tá. Fiz as fotos. Quem que tirou as fotos? Você mesma. Arrumei o cabelo, unha, sobrancelha e fiz as fotos e joguei na internet e viralizou a internet. Olha as fotos, gente. Vamos colocar no ar. Essas você que tirou? Não, essas daí não, não. Você tirou as primeiras, né? Sim. Como chama a fotógrafa? Essa aí é a Larissa. A Larissa. Larissa, um beijo pra você, muito obrigada. Ela tá aí assistindo a gente. Ela tá aqui com a gente. E olha cada foto, mais gente. E Mayara, você olha essa foto hoje assim, você fala, meu Deus, eu sou bonita mesmo, eu levo jeito pro negócio. Ou foi muito difícil de fazer, você ficou com vergonha? Ah, eu acho que... não sei. Eu olho pras fotos e fico muito orgulhosa. Eu vejo uma beleza diferente aí também. Sem dúvida. É linda, é linda, é linda. Olha aí. Você pensa que é fácil fotografar assim, gente? Vai, vai fotografar pra você ver como é que sai. Pra eu postar minhas fotos aqui, eu tiro 80. Pra tirar, vai sair uma mais ou menos, gente. E ali você foi e ó, no clique já... E esse dia aí das fotos? Já foi assim, uma certezinha lá dentro do coração de... Nossa, é isso mesmo que eu queria ser? É modelo mesmo? Ah, todo tempo, né? Até antes mesmo eu já tirava umas fotos. Eu gostava muito de ficar no meu quarto, trancado, tirando foto. Tirando foto. Aham. E eu sempre gostei bastante. Quando eu vi essas fotos, eu falei, nossa... É agora. Se não for, é porque não é pra ser mesmo. Mas tá tudo encaminhadinho, bonitinho. Você achou que isso tudo ia viralizar tanto assim como viralizou? Não. Você achou que você ia estar aqui hoje, ao vivo, numa emissora, numa TV aberta, falando da tua história de vida? Jamais. Você nunca imaginou nada disso? Não. Até porque a rotina que eu tenho é totalmente o oposto. Não tem nada a ver com televisão, foto... Mas agora a gente é amiga, mano. É nóis. Agora você pode vir aqui, dar beijo, tomar café, onde é que você quiser. Ai, que ótimo. Agradeço o convite. E, gente, agora, ela tá morando com você, Ana? Depois desse dia de beleza, como é que foi? Por que não estão todas morando com você, né? Vamos dizer que você... Bem que eu gostaria, viu? Você pegou a Ana Paula, você pegou a Mayara porque você simpatizou muito com ela, você viu nela que ela tinha algo diferente. Ela tem algo muito diferente. Ela é muito meninona. A Mayara é assim. Hoje é uma filha. E eu dou bronca que nem eu dou pros meus também. Ela é muito molecona. Ela dá risada, ela brinca, olha... Paro e olho ela lá com os meus cílios pulando. Eu falo, gente... E pra você, como é que tá sendo isso, Mayara? Morar com ela alguns dias da semana, né? Nos outros dias, você fica na casa da... Da Bia. Da Bia, né? Que é outra voluntária do nosso projeto. O que mudou na tua vida? Depois que ela apareceu, depois que você tirou essas fotos, depois que você viu que você poderia recomeçar? Ah, mudou tudo. Tudo. Num dia, eu morava na rua e, tipo, não tinha nada. E no outro dia, eu já tinha um lugar pra eu morar. Pessoas que me ajudam, pessoas que gostam de mim. Pessoas que querem o meu bem, sabe? E mudou tudo. E você chegou a estudar lá em São Paulo? Eu cheguei a terminar o ensino médio completo. O ensino médio? Ah, que bom, que bom. E agora você tá fazendo o curso? Agora eu tô fazendo um curso. Quer saber do quê, bebê? Você quer saber do quê? Que curso que ela tá fazendo? O que que é? Empreendedorismo. Empreendedorismo. Olha só. Olha só que da hora. Vai ser uma baita de uma empreendedora desse jeito, né? Fiquei com 19 anos, né? E você tá sabendo o que você vai fazer aqui hoje? Não, é só contar a história de vida, né? Você também. É só contar a história de vida direitinho. A gente tem mais umas fotos pra mostrar. E é isso. Tem surpresa. Tem surpresa. Sabe por quê que tem surpresa? Porque, assim, acho que a gente tem que fazer, dentro das nossas possibilidades, tudo que a gente consegue, né? E depois, a pessoa pega aquilo, faz o melhor que ela pode e deslancha. Eu já vi que você teve algumas aparições na mídia, mas que pararam ali. Pararam ali. Certo? Acabou a câmera? Tchau, Mayara. Vai embora? Sim. O problema é seu, continua a sua vida, certo? Isso aí. O SBT é diferente. Adoro. É só no final do programa, tá? Não. Fica com a gente aqui, né? Já pega a televisão, olha, no próximo bloco, aquele negócio. Fica aí, gente. Não perde, que eu quero saber o que é. Isso. A surpresa. Manda beijo de novo. Manda beijo de novo. Um beijo pra todo mundo que tá nos assistindo. Para te orar, minha missa. Provo do projeto também. Um beijo pra todo mundo. E fique com nós, vamos assistir a surpresa da Mayara, gente. Três pessoas, três pessoas chamando você pra ficar pro próximo bloco, né? Então, você já viu. Vamos continuar o programa aqui, ó. Tá todo mundo aqui no suspense. O que será que vai acontecer com a Mayara no programa de hoje? Ai, meu Deus! Ela já tá quase a feita aqui. Eu não vou nem falar que você imagina que vai que você acerta, né? Aí, perde a graça. Vou nem falar, mas eu acho que você não vai acertar, não. Cabe dentro de uma caixinha vermelha. Eu não sei o que que é, não faço nem ideia. Cabe dentro, cabe dentro. Vamos ver. Vou levantar. Vou lá buscar. Vai lá. Vou lá buscar. Quero conversar aqui com a minha amiga, Fabi. Tudo bem, Fabi? Como vai? Sandro, vem cá. Tudo jóia? Mãe, essa mulher é a vida mais linda do mundo, gente. Não é? Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Esses dois queridos aqui, ó. Eles vieram aqui pra fazer a surpresa da Mayara, né? Só a gente sabe, né? E o pessoal da produção também. Vamos sentar lá com ela? Vamos lá. Vamos lá. Sentar, continuar batendo papo. Você sabe quem é a Fabi e o Sandrinho? Não. Vamos sentar lá pertinho. Satisfação. Vamos lá. Satisfação. Conhece esses dois? Tudo bom. Não. Pois é. Que bom. Você é de quinhada, surpresa. Tem um lado bom aí. Senta aí, Fabi. Pra começar, vocês dois gostaram da história? O que vocês acharam? Vocês estavam assistindo lá de fora? Emocionante, né? Enxuga os olhinhos, enxuga os olhinhos. Fabi, enxuga. Não consigo. Bom, eu não vou nem apresentar a vocês, nem vou nem falar agora de onde vocês são, senão vai perder a graça. A Fabi agora não olha pra mim. Ela tá chorando. Vai que coisa. Gente. O que vocês dois vão fazer aqui? Vai, Sandro. Nós, nós, primeiramente, boa tarde a todos, né? Boa tarde. E a toda turma. Tá super bacana o clima, o ambiente aqui, tá muito legal. E nós recebemos há um tempo atrás uma história de uma pessoa e a gente, isso topou a gente e a gente achou fantástico essa história. E eu acho que a vida, o mundo, as pessoas, elas precisam ter oportunidades, né? Eu falo muito isso pro meu time, pra minha equipe. Aproveitar essas oportunidades. E graças às oportunidades, lógico, as pessoas têm que aproveitá-las quando tem também, né? Seja você mesmo a mudança que você quer pro mundo, então a gente faz, a gente busca fazer isso, né? Não importa se mora na rua, se não mora na rua, se é rico, se é pobre, não importa nada. O que importa é a vontade. Bom, então vamos pedir pra vocês se apresentarem, tá? Eu sou o Sandro, sou o Head Booker e Scouter da DAF Models Management. Certo. Eu sou a Fabiane, faço parte da agência DAF Models, sou a diretora. Então é com o maior prazer que nós oferecemos pra você um curso de desenvolvimento pessoal, que é um curso de modelo e manequim da nossa empresa. E aí a gente vai acompanhar todo o seu processo, vai cuidar. Obrigada, obrigada, obrigada. 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 muito lindo é isso para a caixinha está na caixinha tá sem agenda pra você ainda não tá comprando o curso e família explica uma coisa esse curso de desenvolvimento pessoal e também o curso de passarela tudo que ela vai aprender lá é o que tá aqui tá incluso aí nesse desenvolvimento pessoal é a passarela é a foto é ética é como se comportar como é que é isso nosso curso ele é um curso com módulos né então nós temos vários módulos no curso nós temos aula de moda onde a professora que é uma produtora todos os nossos profissionais são atuantes no mercado então a produtora né a olívia melhor e calma é a professora de moda então ela apresenta sobre tendências estilos como é o mercado da moda temos aula de interpretação cênica com uma atriz né atuante no mercado então a aluna vai aprender como se apresentar né como fazer no comercial um cash enfim aula de passarela que aí seria comigo tá que é um andamento postura expressão corporal etiqueta né como você se apresentar em uma entrevista de emprego etiqueta mesa desmistificar é muito é muito módulo bacana self coaching também com cortes no mercado para trabalhar inteligência emocional vocês pelo pouco que vocês conheceram da maiara hoje aqui no programa e também sobre a matéria que entrou no bem na hora que eu quero mandar um beijo para todo mundo bem na hora e agradecer aí que a gente foi a gente trabalhou em conjunto não é muito bacana é você enxerga na maiara é uma possibilidade de ela é tendo realmente um compromisso que eu acho que tem que ter na maiara com que você assumir se ela tivesse compromisso você acha que ela tem realmente uma carreira pela frente pode é linda ela é linda já já tinha visto as suas fotos já observado a tua postura eu acho que que eu acho que você tem muito potencial é claro que é como você eu amei eu não preciso encerrar o programa agora não quero encerrar e agora que você gostou eu adorei tá feliz tô muito então tá se vai aproveitar você precisa agora é aprender é aprender 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 aí você vai fazer tá bom tá bom